Paulo César Quartieiro Por um lado, um cidadão prestigiado que foi vice-governador de Roraima, deputado federal e prefeito do município de Pacaraima Por outro, um fazendeiro produtor de arroz apontado como o mentor de uma série de ataques violentos contra indígenas durante a década de homologação definitiva da terra indígena Raposa Serra do Sol Ele foi um dos invasores que mais atacou os povos indígenas que articulava os demais resicultores, próprios indígenas para atacar o grupo que era favorável à demarcação em área contínua e que resistiu com o uso de força, inclusive à desintrusão da terra indígena Raposa Serra do Sol Destruiu todas as construções que ele tinha Bloqueou as estradas na época Na última semana, Quartieiro foi, enfim, condenado por tanta violência A decisão inédita da Justiça de Roraima a pedido do MPF é referente à destruição e incêndio de cinco comunidades em 23 de novembro de 2004 No episódio, Quartieiro liderou o movimento que devastou 34 casas e deixou um indígena ferido O ex-vice-governador não será preso Ele e outros resicultores pagarão uma indenização de 200 mil reais aos povos Makuxi, Ingaricó, Wapixana, Taureang e Patamona Segundo o MPF, Quartieiro orquestrou o ataque um dia antes onde teria insuflado indígenas filiados a cinco associações a destruírem comunidades alinhadas ao Conselho Indígena de Roraima o CIR A principal delas é a SODIUR A própria SODIUR, a organização indígena que foi condenada tem forte ligação com o atual governo recebe na sede deles recebeu por diversas vezes o próprio Bolsonaro a ministra Damares foi na sede da SODIUR e até hoje os resicultores usam essa organização para tentar criar uma cortina de que esse conflito envolve apenas indígenas A área da Raposa Serra do Sol foi reconhecida pela FUNAI em 1993 e homologada pelo ex-presidente Lula em 2005 Quatro anos mais tarde, o Supremo Tribunal Federal confirmou sua demarcação contínua contrariando o desejo dos ruralistas de preservar grandes áreas produtivas Neste período, além de entrar com recursos na justiça os resicultores se organizaram em milícias para permanecer na área O líder no movimento, segundo o CIR, era quartieiro o maior produtor de arroz na região e então prefeito de Pacanai Em 2008, em um dos casos mais violentos na região o arrozeiro foi acusado pelo MPF de mandar abrir fogo contra indígenas Makuxi no episódio conhecido como Dez Irmãos Esse é o número de indígenas baleados após o ataque Gostaria que a justiça obrigasse que ele fizesse qualquer coisa para os indígenas que foram baleados Até hoje, tem os indígenas com chumbo no corpo Entre ações e inquéritos policiais, quartieiro acumula 35 processos no STF Na Justiça Federal, são outras dezenas de ações e os ilícitos já correm risco de prescrição As acusações vão de formação de quadrilha até sequestro e homicídio qualificado Quanto aos crimes ambientais, somadas às multas do fazendeiro acumulam 56 milhões de reais Nenhuma delas foi paga por enquanto Então eu gostaria que ele pagasse mesmo isso Porque tudo o que ele fez foi um crime Um crime que não poderia ser feito Já sabia que o nosso território já era território indígena Desde 1917 Hoje, com a eleição de Bolsonaro A pressão de garimpeiros e arrozeiros pela revisão da demarcação da Raposa Serra do Sol voltou a se intensificar Em 2019, o próprio presidente chegou a afirmar que a área seria a mais rica do mundo e que o Brasil precisaria explorar de forma racional Um incentivo simbólico do governo federal faz hoje da Raposa Serra do Sol um dos principais focos do garimpo ilegal na região amazônica O Conselho Indígena de Roraima já estima a presença de 4 mil garimpeiros em toda a área O Conselho Indígena de Roraima O Conselho Indígena de Roraima